Eu acho que devíamos apenas deixar ele ir, quer dizer, ele já foi, não é? Agora querem pôr um tubo, pode me explicar o que é isso? Gastrostomia é uma pequena incisão aqui no abdômen que nos permite pôr o alimento direto dentro do estômago. Mas pra quê? Quer dizer, não tem sentido. O corpo precisa de alimento para produzir energia. Seu pai não consegue comer. Então, é a única maneira de ter uma certeza que ele vai ter a energia que precisa. Então não pode comer, certo? Não pode beber. Ele não está consciente, está respirando através de uma máquina. Ele não pode andar, não pode falar. Ele era um atleta e o que restou? A gastrostomia é um processo invasivo. Sua família pode negar a permissão da cirurgia. Mas a minha irmã Connie não consegue aceitar a realidade. Ela quer que coloque esse tubo, mesmo se significar mais sofrimento ao meu pai. Muitas vezes as pessoas discordam sobre essas coisas. Mas o médico e a família, com o passar do tempo, geralmente chegam a um acordo. Mas nesse caso, um dos membros da família é totalmente pirado. Connie se tornou uma fanática religiosa completamente louca. Doutora Ernest, a família do paciente 5 quer conhecê-lo. Com licença. Deve ser a Connie. Vai conhecê-la, vai entender o que estou falando. Não quer vir? Não. Vem. 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 Vem.